Neste dia 1º de outubro, a Igreja célebre a memória de Santa Teresinha do Mino Jesus e a Padreira das Missões. Nós estamos aqui com duas missionárias que vão ser enviadas para a nossa paróquia de número 552 em Ocua, a paróquia de Santa Cecília. E estou aqui com a Paula e com a Sandra. Bem-vindas. Obrigada. Queria que falasse, Paula, de onde você é, de que paróquia, de onde é, aqui na Arquidiocese. Olha, eu sou da paróquia de Santa Maria de Alheira, fica em Barcelos, pronto. E a Sandra? Eu sou da paróquia de Oliveira Santa Maria, portanto, ao acipro-estado de Nova Famalicão. E agora vou fazer a pergunta difícil, que todo mundo quer saber. De onde surgiu essa vontade, esse desejo de partir em missão? Assim, para mim é um sonho antigo, fazer voluntariado. Eu, quando estava na faculdade, procurei fazer, procurei projetos. Na altura saíram uma ou duas formações de apresentação do projeto de sementes. Na altura não era o momento e o ano passado proporcionou-se. E o sonho voltou e, pronto, e abracei aqui o projeto de Salama. E a Paula trabalhava em quê? Eu sou enfermeira, trabalhava num ar de idosos. Pronto, agora já não estou a exercer, porque vamos em missão em breve. Mas, pronto, trabalhava num ar de idosos em Alheira, na minha terra. E a Sandra? De onde surgiu isso, Sandra? Esta inquietação de partir foi surgindo ao longo dos anos. Pronto, mas acho que também é uma questão de tempo e de oportunidade e das coisas se conjugarem para. Então, o ano passado foi o ano em que foi olhado como algo a concretizar de uma forma assim mais viamente, podemos dizer. Mas também foi um caminho, foi um caminho de descoberta, a ver se realmente seria ou não para se realizar. Pronto, e depois isto foi grande, foi-se fazendo o caminho, o discernimento e no final a resposta foi sim, partir a missão para ir onde, acredito, Deus me chama. Também era da área de saúde, a Sandra não. Eu trabalho num ar de idosos também, no ar de Ronfe, Centro Social para a Cala de Ronfe, como animadora, há sete anos. E depois que vocês deram sim, como é que foi falar para os amigos, para a família? Sempre acho que é uma parte difícil também, as pessoas, primeiro têm uma expectativa diferente e outras sempre questionam, mas você vai ficar um ano fora, como é que vai ser isso? Como é que vocês vão se virar por lá? Como é que vai acontecer? Teve esse burburinho em casa, ou com a família, ou com os amigos? Teve, na minha parte teve, mas como nós tivemos a formação de seis meses, com os amigos já fomos falando, já tinha sido conversa muitas vezes. Em casa não, em casa eles só souberam assim quando eu tinha quase a certeza que era para ir. E claro que há um medo enorme da parte da nossa família. E na minha família não é muito aceita esta ideia de partir, mas como a vontade de ir é muita, então pronto, não me faz pensar duas vezes, porque eu senti mesmo esta vontade de ir, este chamamento de partir em missão. Por isso, mas pronto. Mas com o tempo acho que eles vão aceitando. E que remédio, se uma pessoa quer ir. A peça da foi mais fácil? Eu acho que a notícia é recebida em dois sentimentos opostos. Eu acho que é uma alegria, entusiasmo e, de uma forma geral, a recepção era que me viam a fazer a missão e a partir, até de uma forma natural, mas depois, ao mesmo tempo, também há esta questão de ser um ano, da ausência, do receio também, acho que há este misto de perceberem, de até verem a realizar, mas depois esta questão do apego e dos afetos que temos uns pelos outros. E o que é a expectativa de vocês? Agora vou começar a falar sobre a expectativa de chegar lá e do que viver, porque, por mais que você tenha se preparado, é uma situação nova. E qual é a sua expectativa para este tempo de missão? É que eu acho que o espírito é mesmo de ir disponível e para servir, não é? Mas consciente que vão haver dificuldades, vão haver coisas inesperadas, outras, se calhar, que já se esperam um bocadinho. Mas depois também aqui é, acho que deve-se viver o presente e depois ir-me dando a resposta ao que vai surgindo, não é? Sabendo que vamos partir, mas também não vamos sozinhos, que vamos em equipa, que todos vão com o mesmo espírito, que é um caminho que vamos fazer. Mas aqui há dificuldades, lá há dificuldades, há, acresce o facto de irmos para uma realidade que não é a nossa, do dia-a-dia, que estamos habituadas, mas também é dar tempo e deixar que as coisas aconteçam e que o Espírito Santo nos guia. E para a Paula? É um bocadinho, vai de encontro ao caçar, a Sandra está a dizer. Também este percurso de formação nos deu, nos foi explicado um bocadinho o que nós íamos encontrar lá. Sabemos que vai haver sempre intercorrências, mas como nós vamos com este espírito aberto e de braços abertos para aceitar a realidade que vamos encontrar e com vontade de trabalhar e de ajudar da forma que sabemos, acho que isso tranquiliza-nos um bocadinho e a questão também de irmos em equipa. Sabemos que qualquer alguma dificuldade, qualquer contratempo, teremos sempre alguém que nos ajude e que dê ideias e soluções. E então isso tranquiliza muito. Sabemos que não estamos sozinhos e que estamos lá para trabalhar e para fazer o... E a Paula, você nos conhecia antes, não? Conhecemos na formação. Ah, conhecemos na formação. Então já criaram um sentimento num caminho que estava a percorrer. E agora, para a gente finalizar, que mensagem nesse dia que a gente celebra a Santa Teresinha e também as missões podiam deixar para esse sentimento que surge, que às vezes as pessoas pensam, ah, eu gostava também de fazer isso, mas será que eu tenho coragem? Será que eu estou apta para isso? Será que eu poderia deixar de mensagem para quem também um dia quer seguir esse caminho? A mensagem que eu posso deixar, principalmente a quem é mais novo, é que não deixe com que o trabalho e correr do dia a dia ponha esse sonho do lado e que quando sentirem o chamamento, quando sentirem que é para ser ou que a vontade de partir é maior, que não deixem de lado esse sonho e que estejam atentos aos sinais do Espírito Santo, porque Ele vai falando connosco e os caminhos vão-se fazendo. E pronto, e é isso, que estejam atentos aos sinais do Espírito Santo, porque Ele vai falando connosco. E a Sandra? Eu, por acaso, acho que agora com a notícia de que vou partir, especialmente os jovens surgem essa curiosidade e muitos manifestam essa... Também um dia gostavam de fazer e então fazem muitas as questões de como foi, de como descobrir esta missão, porque não outra. E aqui eu acho que é muito esta estarmos disponíveis e estarmos atentos ao que o Espírito nos diz e que se houver esta disponibilidade e se for daquela pessoa partir, acho que naturalmente acaba por saber quando é o tempo e acaba por dizer sim e desde que haja esta abertura que nós nos fechemos e não guardemos os sonhos e o que Deus pede. O envio de vocês vai ser feito durante o Renovar, não é isso? Durante o encontro que vai ter aqui na Arquidiocese, no dia 19 e 20 de Outubro. Então, nós nos vemos lá de novo, mas desejamos o melhor que possa acontecer para vocês na missão. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.